A Câmara vem debatendo nos últimos meses o futuro da Eletrobras. O governo quer capitalizar a empresa lançando ações na Bolsa de Valores. Com isso, a estatal deixaria de ser controlada pelo Estado. A proposta está em discussão, mas não é a única. Os deputados também podem fazer sugestões, não só alterando a ideia original, mas propondo modelos completamente diferentes. O deputado Leonardo Quintão é do MDB, partido do governo. Mas quando o assunto é Eletrobras, ele avisa. A proposta original do governo não é a melhor. Pelo contrário, ela é ruim para o povo brasileiro. A comissão especial que debate o destino da Eletrobras já tem mais de 180 sugestões de mudanças. Algumas são do deputado Leonardo Quintão. Ele propõe, por exemplo, uma alternativa. A inspiração veio da BR Distribuidora, um braço da Petrobras. A BR forma uma rede com 8 mil postos espalhados pelo país. Em 2017, a empresa vendeu 28% do seu capital em ações na Bolsa de Valores. A operação arrecadou 5 bilhões de reais. A ideia é fazer o mesmo com as quatro principais subsidiárias da Eletrobras. Furnas, Chesf, Eletronorte e Eletro Sul. Se 40% delas forem vendidas em ações, a estimativa do deputado é que o governo poderia arrecadar entre 30 e 40 bilhões de reais. A nossa proposta, ela mantém, o governo mantém um certo controle ainda da companhia. Porque energia, água, é soberania nacional. E nós não podemos entregar essa soberania nacional para grupos estatais e estrangeiros. A oposição olha a proposta com desconfiança. E prefere esperar. Vamos aguardar as eleições para ter um governo legítimo que vai, junto com a sociedade, construir as soluções para essas empresas. Legenda Adriana Zanotto